O seminário que aconteceu nesta semana aqui na Câmara Federal tratando da questão das políticas públicas para os pacientes com diabetes eu posso considerar que foi um sucesso. Um sucesso porque nós tivemos a participação efetiva dos médicos especialistas, do Ministério da Saúde e dos usuários, das entidades que defendem e trabalham e lutam para que as pessoas com diabetes possam efetivamente avançar na aquisição e no recebimento dos insumos estratégicos para a manutenção da sua vida. Pacientes com diabetes precisam efetivamente serem monitorados e eles precisam fazer isso diariamente. O Ministério da Saúde agora está incluindo as insulinas de ação rápidas, as análogas, porque ele já fornecia as insulinas regulares e as insulinas NPH, mas a gente precisa avançar muito mais. Para isso o seminário nos trouxe várias iniciativas, inclusive a proposição de uma frente parlamentar para que a gente tenha este tema todos os dias sendo tratado aqui na casa e a gente avance nas políticas públicas para a pessoa com diabetes.